A comodidade mais próxima da mão, no caso do toque no mouse e do computador, é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamentou a contratação de planos de saúde por meio de plataformas digitais, como computadores, tablets e smartphones. Hoje a maior parte dos produtos, qualquer coisa que você vai comprar, você tem acesso a uma venda digital online, no seu celular ou no seu computador. E a gente sabia que isso era uma coisa que viria para os planos de saúde. E a gente queria que isso viesse de uma forma organizada, de uma forma que regulatoriamente seguisse tudo o que a gente preconiza na ANS e de uma forma que o consumidor tivesse segurança nessa compra. O novo serviço é mais uma opção. Está funcionando junto com o que sempre existiu, a venda presencial dos planos de saúde. Mas como o setor está entre os três que mais recebem reclamações nos PROCONs, ao lado de bancos e de empresas de telefonia móvel, os consumidores precisam ficar atentos antes de contratar os planos pelos meios digitais. A dica que a gente sempre dá para os consumidores é pesquise, pesquise, pesquise. Antes de qualquer tipo de contratação, pesquise sobre o fornecedor, sobre o determinado serviço ou produto que ele almeja adquirir. Então, por exemplo, se o consumidor quer adquirir um plano de saúde, ele pode buscar sites especializados, os próprios sites dos órgãos de defesa do consumidor e sites especializados em reclamações, pois todos esses veículos que estão na internet trazem informações interessantes para o consumidor entender o que ele está contratando e também saber quais são os fornecedores que são idôneos, que procuram praticar uma relação de consumo saudável. Outra dica é ler com cuidado os contratos. Neles devem ter informações essenciais, serviços, coberturas, abrangência geográfica, tipo de acomodação em casos de internações. Os consumidores ainda podem quebrar o contrato nos sete primeiros dias de vigência do plano e as operadoras devem finalizar todo o processo de contratação em até 25 dias. Evita que possamos cometer erros, erros pessoais e também evitar fraudes, que é uma realidade hoje, infelizmente. Então, isso vai facilitar todo o processo de venda, custos e também manutenção.